E continuam as buscas pelo bombeiro que se afogou depois do barco em que estava naufragar em Serra da Mesa, em Campinaçu, região norte do estado. Aqui via internet comigo eu vou falar com o Major Ari Bernardo, que ele é do Corpo de Bombeiros e vai trazer as informações sobre essa ocorrência. Major, boa tarde. O policial foi localizado cedo, o corpo dele. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todos. De fato, as nossas buscas não cessam nem mesmo no período noturno. Nós estamos com um trabalho ininterrupto, o que nós fazemos é a mudança de estratégia, ou seja, ao invés de fazermos buscas subaquáticas através de mergulhos, nós fazemos buscas de superfície com embarcações, com drones e com sonar de barredura lateral. Então, graças a isso, foi possível localizarmos hoje por volta de 5h30 da manhã o corpo do policial civil na País de Melo. E as buscas continuam até que encontramos o corpo do subtenente Francisco Roque. Agora, pelas informações, Major, a embarcação, ela foi localizada ou não? Até o momento não, Olores. Esse é um objetivo também, tendo em vista que quando localizarmos a embarcação, a tendência é que facilite nós localizarmos o corpo do último desaparecido. Porque, na verdade, assim, as buscas, ou pelo menos as informações desse naufrágio, foi muito distante da margem. Explica para a gente, dá uma explanada nesse aspecto da localização. Bom, Olores, de fato, eu estou até aqui em uma região afastada da área de buscas, como todos podem observar, até mesmo para conseguirmos conexão. Mas é uma área muito extensa e isso é a nossa principal dificuldade. Nós fizemos a medição da área inicial de buscas e tinha 72 mil metros quadrados. Mas eu posso dizer que hoje nós expandimos essa área e já estamos com quase o dobro disso. Também a profundidade. Em alguns pontos chega até mesmo a 40 metros de profundidade, o que traz alguns riscos para os nossos mergulhadores. Então, aliado a essa extensão da área e com a profundidade, nós ainda temos a dificuldade de visibilidade. Então, essas são as principais dificuldades. Mas nós temos aqui 30 bombeiros militares numa operação conjunta, entre o Corpo de Bombeiros Militares de Goiás e do Distrito Federal, quatro militares da Marinha, também profissionais da Polícia Científica de Goiás. Então, a força-tarefa, todos estão imbuídos do mesmo espírito, do mesmo desejo, localizando o mais breve possível o corpo do nosso companheiro de guarda, nosso irmão, subtenente Francisco Roque. Muito obrigado, então, Major Ari Bernardo, trazendo a informação lá da região norte do estado onde aconteceu esse naufrágio. Capitão, muito obrigado, continue com o trabalho, qualquer novidade pode voltar a nos acionar aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Loares, Capitão. Muito obrigado. Obrigado.